Olá, minha gente! Boa noite! E aí, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, minha gente! Sejam todos bem-vindos aqui no nosso cantinho! E vamos pra mais um vídeo, gente! E olha que lindeza! Essa lindeza aqui, ó, é a Filó! Bem linda, meus amigos! Olha pra vocês verem os detalhes dela! Muito linda, minha gente! E aqui eu vou mostrar só um pouquinho das flores, né, que a gente não conseguiu ver tudo. E aí, meus amigos, vamos lá fazer replantio, viu? Eu vim aqui dar uma olhada, minha gente, porque hoje teve uma chuva bem... Nem choveu, gente, quase! Foi uma ventania! Olha que linda essa vermelha! Muito lindinha! Pensa numa ventania braba, gente! Que deu! Eu vim cá ver, né, se tá tudo ok, gente! Se não derrubou nada, né? Mas tá tudo ok, sim, gente! Olha a Akira! Minha matriz lindinha da Akira! Olha essa daqui, gente! Olha pra vocês verem! Tá bem bonitinha também! Ali tem luna! Olha como que tá bonito os botões da luna! E aí, né, eu vou passar aqui rapidinho, só pra nós ver um pouquinho, fazer o início aqui do vídeo, né? E mostrar um pouquinho das flores pra vocês! Olha essa lindinha, gente! Ó, essa daqui é a... Ai, ai, meu Deus! Como é que é o nome dela, gente? Olha eu esquecendo! Pior que eu não vou lembrar! Essa aqui já caiu a floração! Essa daqui, minha gente, tava até aberta! É uma multicor! Essa daqui, eu acho que é a EV114! E essa daqui... Olha de novo! Quase consegui lembrar, mas não lembrei, viu? Ela é uma... A egg roll... A genoa, gente! A genoa, essa linda! É uma multicor, mas ainda tem que trabalhar mais ela! Olha essa lindeza, gente! Olha como que essa é linda! Meus amigos, essa multicor aqui, ó... Essa aqui é uma multicor num galho, ó! E ela tá disponível! Será o que que tem aqui, gente? Genoa, que é essa que eu acabei de mostrar! Esse lado é da genoa! Esse lado é a branca neve! E esse lado, gente, é uma perfumada! Que é essa daqui, ó! Olha! Bem lindona! Três cores aqui! E é um gai com três enxertas aí, minha gente! E por aqui, meus amigos, vamos ver mais algumas florzinhas! Tem umas lindonas aqui, a moitada! Olha pra vocês verem aqui! A NR12 tá até cheia de terra que ventou muito! Olha a lindeza que tem aqui, gente, também! A viúva negra! Bem linda! E olha pra vocês verem! Olha como que tá linda, né? A multicor da nossa amiga Valdenice, ó! Dez cores, gente! E olha a lindeza que tá aqui! Essa daqui é a Romantic Ed! Olha como que tá aqui, gente! A Dominique com flor também! Bem lindona! Tem alguns botões aqui, mas não tem muitas flores aqui não, minha gente! E por aqui também tá bem pouca flor! Eu vim mais pra dar uma olhada! Graças a Deus tá tudo em paz! Olha essa aqui bonitinha, gente, ó! Lindinha essa daqui! Não sei o nome dela, não! E por aqui, meus amigos, ó! Ontem nós nem conseguimos passar nesse lado, né? Que eu não tava tendo... Não tava conseguindo retar... É... Mostrando aqui, porque eu não tinha espaço! E aqui... Olha pra vocês essa daqui! Olha onde que voou o vaso, gente! Tá bem puxado! Hoje foi tenso, meus amigos! A tarde nós tivemos que sair correndo daqui! Que pensa o tanto que foi feia a ventania, viu? Terrível! Só Deus pra ter misericórdia! Porque nesse quinturão, e pior que não choveu nada, gente! Nem molhou a terra! O vento tirou a chuva total! Olha essa vermelha que linda! Olha essa pétala simples, minha gente! O tanto que ela é linda! Maravilhosa! Bem lindinha! Olha essa aqui como que tá também! Olha aqui, meus amigos, ó! Tem bem com flor! Olha a lindinha aqui também! Olha essa, gente! Essa daqui é uma perfumada! Pensa o tanto que essa planta é bonita, viu? Ela é um buquê também! Olha essa, gente! Que lindinha também, ó! Então, meus amigos! Vamos ali pegar meu telefone! Que tá ali! Olha essa aqui, gente! Eu não mudei ela ainda! Ó, isso aqui foi queimadura do sol! Ó, tá florindo! Tem vagem! Depois nós temos que mudar essa planta também! Olha aqui pra vocês verem! Minha gente, olha o tanto que a minha árvore cresceu, ó! Eu tenho que colocar ela num vaso! Ela dá umas flores bem lindas, ó! Olha pra vocês verem! Não sei o nome também! Eu ganhei da minha amiga Maria! Uma gaia dessa planta! Minha gente, vamos pegar meu telefone aqui! Que eu deixei aqui! Esse aqui é o do zap! E vamos embora, né? Ir lá trabalhar! Lá tá uma bagunça, gente! Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês! Hoje a manhã toda foi só separando planta dos clientes pra enviar algumas vendas que eu fiz, né? Das plantas à ponta entrega e também... É, já tô separando mais algumas plantas dos amigos também, minha gente! Que eu quero tá enviando! Então vai ser bastante coisa mesmo! Tô aqui com o chão cheio, gente! Aí pra vocês verem, nem morreu a terra, ó! A chuvinha! Olha pra vocês essa lindeza, gente! Olha a Copacabana! Que lindeza essa Copacabana! Ainda tem dela disponível, meus amigos! No tamanho grande, viu? Olha essa de semente aqui, ó! Que lindeza! Olha pra vocês verem como que tá o chão! Essas aqui são tudo plantas separadas dos clientes, né? Aqui já é as caixinhas! Essa daqui é da minha amiga Rosiane! Ali é da minha amiga Luci... É... É... Luciene! Aqui! Deixa eu ver aqui! É da minha amiga... Essa eu não coloquei o nome ainda, gente! Essa daqui, meus amigos! É da Rosiane também! Da Rosiane! Ela adquiriu 13 plantas das Novatas! E ela já tem 12 plantas na minha mão, gente! Que ela tinha comprado no pré-venda, né? Então vai ser uma caixa bem rechunchuda! Essas aqui tudo é da minha amiga Leda também! É a terceira compra dela! E essa daqui, minha gente, é... Da minha amiga... Deixa eu ver essa daqui se nós anotamos o nome... Não anotamos o nome da dona! Essa daqui a gente fechou hoje a cliente nova! Então tem aqui... Graças a Deus! Deus está abençoando muito, gente! Com os clientes novos! Graças a Deus! Tem amiga aí que... Tá começando a me seguir! Tem dois, três dias, né? Que me achou! E graças a Deus já tem confiança, né? Gente! Graças a Deus que eu sempre peço a Deus, né? Pra tocar nos meus amigos, né? Pra tocar nos clientes... Pra trazer cliente pra mim! Então Deus é bom demais! Então tem amigo que me assiste há poucos dias! Já confia, né? No meu trabalho! Já está aqui adquirindo plantas! Então, ó... Vai ser muito trabalho! Graças a Deus! Ali também tem mais algumas! E a nossa mesa está assim, gente! Essa bagunça! E eu vou replantar um pouco dessas aqui pequenas! Vou deixar o vídeo corrido aí pra vocês com o somzinho! Até organizar essa bagunça aqui, gente! Dos pequenininhos! Pra mim vir com os vasos, viu? Então eu vou deixar vocês acompanhando aí com a musiquinha! Bem corridinha até eu organizar a mesa! Porque as próximas plantas ali, ó... Eu vou estar replantando essas do vaso com vocês hoje! Eu decidi fazer esse vídeo, gente! Agora de noite! Porque eu preciso dessa bancada desocupada! Pra mim, né? Começar a organizar a planta de envio! E aí, como a chuva não... A chuva não, né, gente? O vento não deixou a gente trabalhar agora de tarde! Que pensa na correria e na luta! E aí, agora eu decidi vir! Eu tô assando pão de queijo também, gente! Pensa! Cada uns bonitão! Vou deixar uma foto aí dos pão de queijo no canto da tela, viu? E se vocês quiserem aprender essa receita... Fala aí! Eu quero! E me segue lá no crochê, os aninéros! Que eu vou levar a receita pra vocês lá, gente! Tá bom? Então, vambora trabalhar! Enquanto isso, eu vou lá dentro rapidinho olhar... E já volto no 12 aqui pra gente arrumar essa mesa, tá bom? Então, me acompanha aí! Então, minha gente! Viu? Já vim aqui, ó! Aqui já é a segunda fornada! Olha o tamanho desses pão de queijo, gente! Enorme! Só não vou pegar e abrir um pra vocês... Que eu tenho que lavar a minha mão! Tem mais massa aqui, ó! Deixa eu mostrar pra vocês, ó! Amarelinho, gente! Que é ovo caipira! E tem mais no forno! Deixa eu mostrar rapidinho pra vocês! Ó! Olha pra vocês, gente! O tamanho desses pão de queijo, viu? E aí, tô aqui, gente! Foi uma sujeira! Terrível! Uma ventaninha em tudo! Graças a Deus que o Efto lavou! Tá bem limpinho por aqui! Olha pra vocês aqui! Beleza! Então, agora eu só vou tirar aquele pão de queijo dali! E já vou botar outro pra passar e nós já vamos lá na nossa correria, viu? Rapidão! A gente vai replantar um tanto de lindeza hoje! Eita, minha gente! Passando vontade em vocês de comer esse pão de queijo, viu? Mas se vocês quiserem a receita, me seguem lá! Ah, mas eu vou deixar rapidinho pra vocês, gente! Ó! O copo que vocês pegarem, pra medir o porvilho, vocês vão usar quatro copos de porvilho! O mesmo copo, vocês vão levar um copo d'água na vasilha! Um copo e meio de óleo e uma colher de sal rasa e vai pôr pra ferver! Quando levantar a fervura, vocês escaldam os quatro copos de porvilho! Escaldou, vocês pegam o mesmo copo! Vocês podem já usar dois copos de queijo ou um copo e meio na receita! E amassar com ovo até o ponto que a massa ficar um pouco assim, meia mole! Aí vocês passam óleo na mão e rolam e fica essa delícia, viu? E é água e óleo, gente! Não vai leite! Se colocar leite, fica borrachudo! Então, passei a receita bem ligeirinho pra vocês, viu? Pra vocês não ficarem com vontade! Façam aí que dá certo! Uma dica que eu vou deixar pra vocês, meus amigão! Tampe a panela com a tampa e fica olhando de vez em quando pra ver se já tá começando a ferver! Quando ele começar a levantar umas fervurinhas, vocês já desligam e tá bom! Porque assim, gente, tem que ter cuidado na hora de pôr esse óleo com água pra poder ferver! Porque eu já tive uma explosão muito feia com esse óleo, né? É com água pra fazer peta, gente! E eu sempre tomo cuidado de tampar a panela e ficar cuidando! Não saia da beira do fogão! Porque nessa hora é bem importante você ficar de olho, viu? É uma dica, assim, pra você não se machucar! Porque já aconteceu de explodir, gente! Graças a Deus que eu não tava perto e voou o óleo pra conzinha inteira! Meu forro pingava óleo! Que era lá na minha conzinha, né? Então tem que tomar cuidado na hora de esquentar a água com óleo, viu? Porque muitas das vezes cria uma bolha, né? E dá uma explosão! Então é bem perigoso! Tem que cuidar! Não deixa as crianças fazer, tá bom? E vambora replantar! E eu voltei rapidinho, minha gente, pra falar pra vocês Que quando vocês escaldar o porvilho Vocês tem que esperar esfriar, viu? Quando põe a mistura da água, né? Com óleo no porvilho Tem que esperar esfriar Aí esperam pelo menos uns 20 minutos, uns 15 minutos Quando vocês aguentar pôr a mão pra amassar, gente Mas não vai me queimar a mão aí, viu? Aí vocês vai pôr o queijo ralado O queijo curado, né? E coloca o ovo e vai amassando Até ia ficar, assim, uma massa, assim, meia pastosa Eu vou fazer essa receita pra vocês lá no outro canal Crochê e o Zé Nineres, viu? Então, se vocês quiserem Deixa eu quero que eu vou fazer lá, tá bom, gente? E me segue lá também pra me dar uma força Voltei porque eu gosto de explicar de detalhes Então, minha gente, já enrolei aqui, ó Vou levar pro forno, ó, pra vocês verem Minha massa tá muito mole, gente, ó Olha pra vocês verem E aqui, já coloquei uns aqui Já tirei o outro do forno, meus amigos Olha pra vocês verem E o que é que... Por isso que ele tá meio achatado, meus amigos Ó, por causa que a minha massa ficou um pouco mole, viu? Mas olha pra vocês verem Nada contra, minha gente, o leite, né? O que é que acontece? É porque eu acho que com o leite ele fica mais borrachudo E quando é com água Ele, no outro dia, não fica tão duro Então é só por esse motivo, viu? E agora vamos lá, minha gente Vou passar aqui e vamos continuar lá nas nossas plantas Então, minha gente, vambora aqui fazer replantinho, viu? E hoje eu também vou estar aproveitando, gente, ó E reciclar Eu já tinha cortado essa garrafinha aqui, ó É de 2,5 de Coca-Cola E eu vou estar utilizando as minhas gaia Agora, minha gente Ixi, esse banco aqui pode estar Com barro Um monte de chujeira E eu vou sentar nele assim mesmo, viu? Sempre escuro e vamos trabalhar Eu vou deixar vocês aí Vendo o vídeo corrido Pra poder a gente ganhar mais tempo Pra nós fazer outro replantinho Vamos que vamos Vendo o vídeo 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 Olha pra vocês Vendo o vídeo 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 Vendo o vídeo